E aí, tavam botando pressão pra tipo assim, não vai contar pros meus pais e tal, e contei pros meus pais. Mas foi de boa? Não, cara, foi muito engraçado. Você tem quantos irmãos? Eu tenho dois irmãos. Ah, dois irmãos. Dois irmãos héteros. Só você? Normativos, super. Entendeu? Minha família inteira, né? Eu acho que eu sou o único gay assumido, que eu saiba. Mas não tem mais ninguém. E aí, meu irmão, mas assim, me aceitam super de boa. Meu irmão é policial federal, sabe? Ah, então, tipo assim, você foi naquela festa que a Laís fez, então? Qual festa? Como é que tinha uma festa que a Laís falou que fez lá, que era pra... Tô tentando lembrar. Que ela falou que fez uma festa pra galera gordinha, mas que só deu a galera gay. Ela falou que fez uma festa pra apoiar pro movimento, né? Aham. Ela falou, cara, o pessoal mesmo do movimento não foi, não ajuda. Aí ela tava até zoando, que ela tava me sentindo linda, que os que passavam. Eu apoio o movimento delas, eu vou te explicar por quê. Primeiro porque eu me vejo, né? Eu me associo ao movimento. Acho que eu, na minha vida inteira, eu sempre sofri mais preconceito por ser gordo do que por ser gay. Mas eu, tá? Eu não posso... Tudo bem, é muito fácil pra mim que sou esse tipo de gay padrãozinho, né? Vamos dizer assim, pouco afeminado, barbinha acerrada, se veste igual homem. Do que um gay que usa uma roupa mais afeminada, ou uma drag queen, ou um travesti. Porque, na verdade, eu tiro meu chapéu pra eles. Porque se não fosse o movimento das gays mesmo, dos travestis, das bichinhas poc, de ir lá botar a cara mesmo, ir pra rua, levantar a bandeira. Eu hoje talvez não estaria aqui falando abertamente da minha sexualidade. Porque pra homens como eu, ser gay, durante, ao longo da vida, sempre foi ficar dentro do armário. E ter uma vida dupla, né? Eu poderia casar com mulher. Já namorei mulher. Então, assim, pra mim poderia ser muito fácil casar com uma mulher e ter uma vida paralela. Como muitos... Por isso que às vezes as pessoas falam... Ah, hoje em dia tem mais viado que antigamente. Não tem mais viado que antigamente. Só apareceram. Só apareceram. Porque as viadas de antigamente casavam com mulher. Eles só assumiram, né? É, pô. Então, eu... E é triste saber que tem muitos até hoje que não conseguem sair disso. Pô, deve ser uma vida muito triste, mano. Tá doido. É, cara. Porque, assim, não é uma parada que nasce com você o negócio. Não é um negócio de transformar. Não, nunca tive nada. Nunca fui estuprado. É. Eu sofri abuso. Nada, 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 nada. Isso nasce com a pessoa, pô. Pra mim, eu nasci com isso. Aliás, isso, né? Não é uma doença. Mas, assim... Nasceu assim, né? Eu nasci assim e pronto. É óbvio que a gente transita, transitei, né? Inclusive, hoje eu pego mais mulher do que homem, eu acho. Não sei. Ah, papai! Concorrente, né? É. E é maneiro ter parça gay na balada? Bom pra caramba, né? Cara, meus amigos, a maioria... São héteros, né? Eu não tenho... Eu tenho alguns amigos gays, muito amigos. Mas eu tenho muito amigo hétero. E ando no meio deles e eles me recebem com todo carinho. Hoje em dia, não tem essa de... Cara, teve uma época que eu trabalhei no escritório, que tinha um amigo meu que era também, assumido e tal. Gente finíssima, o Henrique. Cara, a gente se divertia com ele. Ele falava assim, não, ensina pra vocês o alfabeto gay. Aí ficava falando assim, pão com ovo é tal coisa, não sei o quê. Aí ficava mostrando pra eles assim, aí tinha uma amiga nossa lá que tinha Tinder. Aí ficava assim, esse é gay. Esse aí também é... Ih, esse aqui tá no Tinder por quê? É, tem mania de falar que os outros é veado, né? É, aí eu falava assim, mas esse aqui não, esse aí também. Não, eu não sou assim não. Eu tenho a vida normal, não acho que todo mundo é gay. Porque, né, viado, adoro achar que todo mundo é viado. É, ele falava que ele tinha um gaydômetro. É, gaydar. Isso, isso aí. É gaydar. É um radar com gay. 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 Legenda Adriana Zanotto